A decisão será entre quatro times. Amanhã o Invencível United joga contra o Nakama, mas agora vamos voltar para o segundo tempo do jogo. É hora de saber quem será o primeiro finalista, o Super Strikers ou Barca. Ele não é chamado de Rasta Magico à toa. Belo domínio da bola do Shakes. E com isso os Super Strikers garantem seu lugar na final do campeonato. Eu não acredito! Nós estamos na final! Eu vou jogar na final da Super Liga! Quem quer que pegue os Super Strikers na final, vai ter uma batalha árdua pela frente. Alô? Tony, é o Vince. Vince? Vince? É, esse Vince. Quero que você me ajude a ganhar a Super Liga. Por que eu ajudaria você? Porque eu sei que você tem novas invenções e está ansioso para testá-las. Como os seus rapazes já estão fora da Super Liga... Tá legal, tá legal. Eu tenho exatamente o que você precisa. Finalmente. A bola pode ser guiada por controle remoto e vai se mover sozinha. Você pode, inclusive, levantá-la do chão. Mas só se você for muito bom nos controles... O que eu, obviamente, sou. Não! Eu vou controlá-la. Mas ainda temos um problema. E qual seria? Precisamos encontrar um jeito de colocar a bola em campo durante o jogo. Você está certo. Acho que tem o cara certo para essa tarefa. Não, 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 não! Não! Olha pra aqui, bancada! Chuta essa bola pra ele e sai correndo! Amanhã... Testamos a bola contra o Nakama. E aí, gente? Alguém arrisca um palpite de quem a gente vai pegar na final? Eu acho que o United bolou algum esquema maluco pra ganhar o jogo de hoje. Não sei pra quem eu vou torcer hoje. Tanto o Nakama quanto o United são muito bons. É, mas o United não obedece às regras. É uma combinação letal. Esta sim é uma combinação letal. Nossa, cartão vermelho! Ainda não está decidido. Quem vai jogar contra os Superstrikers na final da Superliga? Nakama ou Invencível United? Mico Chain está muito bem no jogo. Eu concordo, Mac. Será que o United consegue empatar? Não estou acreditando no que estou vendo. O Invencível United vai tentar vencer a partida jogando limpo. Ah, espere só pra ver. O quê? Ele vai usar óculos e peruca mesmo? Tomara que funcione. O Invencível United precisa empatar logo se quiser ter alguma chance de chegar à final. Parece que o Scarra escolheu o caminho mais difícil. Opa! Ele juntou direto pra torcida. O Nakama vai ganhar esse jogo por uns 3 a 0. O United está perdidaço. É mesmo, e a única coisa esquisita desse jogo... É que não tem nada de esquisito no jogo do Invencível United. O que aconteceu ali? Mico Chain dá a bola de graça para o United. Um erro bem feliz. Parece que o Scarra se encontrou no jogo. Goal do Scarra! Nossa, essa bola é incrível! Faz com que eu pareça ainda melhor. E restando menos de 5 minutos de jogo, o United empata a partida. Qualquer erro do Nakama agora pode custar a partida. Scarra desperdiça com um chute em longa distância. O Correio está aqui! Não! Ele errou a bola! É gol! Gol! E o Invencível United faz uma virada incrível! Hoje a sorte está do lado deles! Grande jogo! Algum comentário sobre a final contra os Super Strikers? Vamos controlar a partida! Vamos atropelar eles! Vai ser um massacre total! É isso aí, gente! A final vai ser entre o Super Strikers e o Invencível United! O Invencível United jogando bem desse jeito sem roubar? Isso não faz sentido! Aí, bicho! É ver pra crer! Mas parece que eles vão ter que contar com a sua arte! Todo mundo sabe que não dá pra trapacear na final das Super Ligas! A segurança é rigorosa! Muito estranho! O United ganhou fácil demais do Nakama! Eles não conseguiriam vencer sem roubar! Mas como? A gente assistiu ao jogo! Se tivessem roubado, a gente ia perceber alguma coisa! Eu acho que talvez isso mereça uma investigação! E eu acho que você tem razão! Hoje é dia de jogo! E esta é uma partida pela qual todos nós estávamos esperando! É o dia da final da Super Liga! Verifique se está no lugar certo! Porque a casa está lotada! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Quem poderia prever que a Superliga nos colocaria frente a frente com os nossos arquirrivais? Eu sei que não devemos confiar no Invencível United, mas a segurança é grande e todos nós estamos sendo observados. Eles não vão conseguir se safar com nenhum truque hoje. Além disso, não importa o que o Invencível United tente fazer contra nós, porque nós temos uma grande vantagem. Somos os... Um, dois, três... Superstrials! Este jogo é muito importante. Não quero nenhum erro, tá? Se concentra no alvo! Está me entendendo? Entendido. Vai, Superstrikers! Começa a final da Superliga! Quem será o campeão? Os Superstrikers ou o Invencível United? Rasta Mágico sai jogando pelo meio de campo. Foi por pouco! Que início de jogo para o time rubro branco! Que controle de bola incrível! O Superstrikers colocou seu time vencedor em campo para a final. Eu disse, homens. Vamos ganhar esse jogo. Mas é bom lembrar, meu irmão. O Nakama também começou bem o último jogo. Mas o Invencível United foi ficando cada vez melhor. Tá. Então temos que fazer um monte de gols, não é? Opa! Tá afim de dançar, é? Você não se ligou na jogada, não? Eu peço desculpa pela vergonha que vocês devem estar sentindo. O placar ainda está em 0x0. É uma final épica, com certeza. Mas acho que os torcedores de todo mundo concordam. Os Superstrikers são os favoritos para vencer o jogo. Eu me amo também. Quer dizer, eu também amo vocês. Os Superstrikers fazem um belo jogo. E o United perde a posse de bola antes que eu possa dizer... Antes que você possa dizer o quê? Eu não sei. Olha, eu não consegui dizer nada até agora. A bola vai para o lado do Escarra. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa com ela. Grande pressão do Shakes! Não ficou claro o que o Escarra estava planejando fazer ali. Tem alguma coisa bem familiar naquele tiozinho com chapéu de calcóia. Olha lá! É minha! Acho que todo mundo quer pegar a bola da final da Superliga. Que legal! Eu queria ter um daqueles. Caramba, é como se os Shakes não tivessem entendido o passe. Como se os times tivessem trocado suas habilidades. Agora é o Invencivil United que joga incrívelmente bem. Eles estão com o controle perfeito da bola. E mal tocam nela. Tem coisa errada. Com certeza. Mas não faz diferença se estão trapaceando ou não. Nós temos que melhorar nossas jogadas e fazer o melhor possível, apesar de tudo. Shakes, pega a bola! Não! Ele perdeu! Mas o Rasta está lá para ajudar. Agora eu pego você, gracinha. Que fase! O que o Matador está fazendo? Como ela se mexeu assim? O Escarra faz uma boa pressão. Mas será que... A Arta foi suficiente para ganhar do grande bolo. Escarra coloca o Invencivil United de volta no jogo. Parece que a bola está pensando sozinha. Nunca vi uma bola fazer isso. Ah, claro! Foi um... Ah, chute atrasado para o alto. Com efeito? O que aquele cara está fazendo? Não pode ser! O Coroa está controlando a bola! O Invencivil United parece contar com a sorte e a oportunidade do seu lado. É quase como se a bola fosse atraída para os pés dos jogadores do United. Ou outro! Ouro! Ouro! Ah, ah, ah! Ah, ah! Vá! 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 Minha nossa! Agora parece que o jogo fica ao fio pra todo mundo! O quê? O quê? Como? Ah! Hã? O que ele tá fazendo? Quem? O Paulo! Parece que é o Brake! Eu ensinei esse passo pra ele, bicho! Olha só isso! Parece que o Shakes perdeu a paciência! Opa! Ele chutou a bola pra dentro do túnel! Quase! E... Pronto! O árbitro está escolhendo outra bola para o jogo! É? Aparentemente a bola não foi encontrada! Essa não é a mesma bola! É uma bola oficial! Não tem nenhuma diferença pras outras bolas! Só tem que chutar! Pra... Hum! Uh! Para onde ele foi? Ah! 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 Um inventor! Ah! Ah! Você se deu mal, Vern! Uhu! Uhu! Esse foi o jogo mais estranho que eu já vi na minha vida! Os dois times mostraram tanto brilhantismo quanto ineficácia. Os torcedores dos Strikas estão desesperados por um gol. Só falta um minuto do fim dos acréscimos. Será que o Scarra consegue marcar? Ele foi parado pelo Muralha! Mais uma vez, os Super Strikas retomam o controle. É verdade! O time que os torcedores vieram conhecer e amar nessa temporada está de volta. Tio Canhota faz o lançamento! É o Matador está bem ali! Ele manda para o Shakes! Agora o Shakes contra o goleiro! Gol dos Super Strikas! Shakes manda uma bomba para dentro do gol! Os Super Strikas são os campeões da Super Liga! Campeões da Super Liga! Cara, isso... Isso tá legal! Aê! A gente mandou ver, cara! O que era aquela bola maluca? Era impossível jogar com ela! Eu disse que venceríamos se jogássemos do nosso jeito! Eles estavam guiando a bola por controle remoto! O quê? Mas como isso é possível? O inventor Tony Verne! Mas por que ele estaria aqui? Há rumores de que uma bola guiada por controle remoto estava sendo usada e... É sério mesmo? Caramba! Surreal, irmão! Eu sabia que a gente nunca jogaria tão mal assim! Mas isso não é possível! Quem faria uma coisa assim? Isso é trapaça! Quem foi que chutou? Ninguém! Humperiçoo! Humperiçoo!